Música Todas as pessoas que estão aqui são pessoas muito especiais. Temos aqui o sistema financeiro, o Banco Central, os NDS, prefeituras. Temos aqui delegações de seis países. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária está muito feliz de ter esse ator como parte do movimento, que são os bancos comunitários se organizando mais e mais e se consolidando numa rede de bancos comunitários. Então, para nós é fundamental que este seminário esteja acontecendo. A gente sabe que a ideia do banco é como se fosse o nosso grande out-door. O banco, a moeda, mas por trás, por trás, muito mais coisa. Mas eu queria aqui homenagear todos da mesa e todos os presentes e ressaltar a importância, quer dizer, de uma experiência que está dando certo e que demonstrou dar certo, que é justamente como se fosse uma grande parceria público-privada. Queria cumprimentar o Joaquim Melo, o coordenador geral do Instituto Palmas, que a gente iniciamos aí um namoro, né, e esse namoro está evoluindo bastante para um casamento, se possível, bem consolidado, solidário e com milhares e milhões de testemunhas. Nós temos com o Banco Palmas um contrato assinado com o Instituto Palmas de correspondente bancário Caixa Aqui, que só no transacional, para receber contas para pagamento. Obrigado. Bom, eu acho que essa abertura foi importante para a gente se posicionar, mas a gente tem uma alegria, é uma ação real. Para poder oferecer crédito, não só para o grande que vai fazer aquele investimento produtivo de grande porte. Mas para oferecer para o pequeno, que é pulverizado e espalhado pelo país, é necessário que a gente tenha parceiros. Esses parceiros são aqueles que são dedicados à causa, dedicados a oferecer crédito ao pequeno, com todos os seus riscos, suas dificuldades de obter garantia, de oferecer garantia. E o Banco Palmas é uma referência para a gente. Um dos grandes gargalos da economia solidária é o crédito. E agora a gente não quer qualquer crédito. A gente quer um crédito adaptado e com os mesmos princípios e valores da economia solidária. Esse evento é muito importante porque traz daqui experiências vitoriosas, exitosas de outros locais. E para a nossa região, para a Silva Jardim, para a nossa cidade, é uma ideia muito interessante. Porque nós estamos na cidade com um péssimo índice de desenvolvimento humano. Essa metodologia que se espalha pelo Brasil, que agora começa a chegar no Rio de Janeiro, ela é estratégica, porque combinada com outras ações de desenvolvimento, pode gerar no território resultados importantes de sustentabilidade, que tem o apoio do poder público, mas que, acima de tudo, pertencem àqueles que lá moram. Eu sou moradora da Cidade de Deus há 43 anos, e eu fico feliz por saber que esse projeto, esse projeto do Banco Palmas, está sendo a primeira comunidade a ser implantada esse projeto. Nós começamos dentro de uma favela que é um povo muito pobre. E a população extremamente pobre fez uma pergunta um dia, por que nós somos pobres? E as pessoas, a comunidade respondiu, nós somos pobres porque a gente não tem dinheiro. E nós dizemos, isso não é verdade. A gente não é pobre porque a gente não tem dinheiro. A gente é pobre porque a gente perde as nossas poupanças locais. Estamos acostumados a nunca perguntar nada sobre a moeda, que é uma coisa muito complicada, as finanças, etc. É um projeto perfeito, tal como desenhado no papel, como em atividade mesmo, os 12 anos do Banco Palmas, pronto, já a rede dos bancos comunitários, todo o fato de conseguir a autonomia de uma comunidade econômica, financeira, mas também social. Hoje existe uma orientação do governo federal, através do presidente Lula, de que o Banco Público, eles sejam mola motriz do desenvolvimento econômico. O Banco Palma é uma experiência exitosa. O Banco Palma, afincando o seu pé aqui no estado do Rio de Janeiro, isso vai dar uma alavancagem fundamental. Porque a nossa missão é pensar o Brasil em duas ou três décadas. É pensar o Brasil do futuro. E pensar a questão do desenvolvimento. E como o Brasil está envolvido num momento de forte inserção do ponto de vista internacional, e muito particularmente na América do Sul, a América do Sul é a absoluta prioridade para o governo brasileiro, e por isso mesmo, a absoluta prioridade para o IPEA. A missão do Banco Central, efetivamente, é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Aí a gente se pergunta, o que isso tem a ver, então, com moedas sociais ou com educação financeira? A ideia é o seguinte, e o presidente Meirelles sempre repete isso, é que você ter uma moeda com poder aquisitivo estável é um direito do cidadão. Surgiu a oportunidade de analisarmos alguns projetos de bancos comunitários aqui no BNDES, tanto para crédito quanto para o desenvolvimento institucional dos bancos comunitários. E dentro desse contexto dos projetos estarem em análise aqui dentro do banco, nós entendemos que seria pertinente também trazer as discussões sobre o tema, até para subsidiar o nosso entendimento e a nossa análise desses projetos. Infelizmente, até no próprio evento conseguimos confirmar já a aprovação de um desses projetos, que é um projeto de crédito, para ampliar a atuação dos bancos comunitários, tanto dos existentes como dos que estão para ver com o edital da Secretaria de Economia Solidária. Eu acho que os bancos comunitários ainda são muito pouco conhecidos no Brasil, são muito recentes, e estão em um processo, eu diria, de acúmulo de experiência e de avanço nesse sentido. Há um aprendizado. Quanto mais bancos comunitários se criarem, mais você vai aprender de como as comunidades, digamos, se defendem financeiramente e, sobretudo, como é que eles conseguem se desenvolver a partir de suas próprias iniciativas. O Banco Central está engajado num projeto de nível nacional para levar a educação financeira para toda a população. Para nós foi muito importante comparecer a esse evento, conhecer a realidade dos bancos comunitários e saber se é possível criarmos uma parceria de tal maneira que o Banco Central ajude a essas comunidades levando educação financeira para todos. Então, nós aqui da Columbia University, a Universidade de Nova York, estamos muito felizes de estar aqui e poder participar nisso. Essa relação é uma nova relação. Nosso grupo é o primeiro grupo que faz um tipo de pesquisa de este tipo e fazer, montar um projeto como isso. Nós creemos que é muito importante este desenvolvimento de indicadores, sobretudo agora que os bancos comunitários estão expandindo e estão começando a aparecer no escenário nacional. Com esse seminário, nós acreditamos que a partir daqui ela vai tomar uma dimensão muito maior pelo conjunto de parcerias nacionais e internacionais que aqui foi amarrada, foi consolidada. Legenda Adriana Zanotto